A ação de criminosos no litoral do estado está cada vez mais audaciosa, está passando de mel a garapa, negócio está passando da tampa. Desta vez, eles invadiram o GPM, que é a polícia do município, né? De Cajueiro da Praia. Olha que audácia! O pessoal lá, cadê? Bota umas armas boas nesse menino aí pra meter bala. As informações com o repórter Ilder Monsão, na hora do botão do pânico, na tela do pancadão. Primeiro lugar em audiência popular. Vai, Ilder! Policiais do GPM da cidade de Cajueiro da Praia, policiais da polícia militar, foram acionados por um cidadão. No momento em que os policiais se direcionaram para atender a ocorrência, criminosos entraram dentro do GPM, lá da cidade de Cajueiro da Praia. Estou aqui com o comandante da CIPTU, que é quem comanda esta região de Cajueiro da Praia, Major Danilo Palhano. Major, com relação a essa ação que ocorreu dentro do GPM lá, como é que foi que exatamente aconteceu? Na verdade, a gente ainda está analisando e investigando direitinho para saber se foi uma ação orquestrada, planejada, ou se foi simplesmente a oportunidade, né? Porque a oportunidade foi o ladrão. A viatura saiu para atender a uma ocorrência no povoado de Barra Grande e nessa saída o indivíduo pulou o muro, não sabemos se foi um ou se foi mais de um, mas de certo que ele pulou o muro, arrombou uma janela lateral do prédio do GPM e furtou um celular do sargento que estava de serviço. Acredito que ele entrou na intenção de pegar alguma arma, algum colete, só que bateu com os burros na água no quartel do GPM da Barra Grande. Não fica armamento guardado, não fica fardamento guardado, não fica colete guardado. Lá tudo é de uso individual. Os policiais que lá estão de serviço, eles saem com suas armas, seus coletes, suas fardas. Mas essa ação audaçosa vai ter resposta. O trem de coronel Isvaldo já está para lá com quatro viaturas. Nós já estamos com a diretoria de inteligência fazendo todo o levantamento. Já, inclusive, identificamos os salientes que entraram no prédio do GPM e vai ter uma resposta à altura, viu? A bandidagem de Cajueiro da Praia, Barra Grande, espere. Espere que a resposta vai ser dada, viu? As palavras do comandante da CIPTU, aqui da cidade de Luiz Correia, que atende toda esta região, inclusive a cidade de Cajueiro da Praia, falando sobre esta ação, ação dos bandidos que não se sabe ao certo se foi uma ação premeditada para que a polícia pudesse sair do GPM e eles pudessem entrar no local, muito possivelmente, como o próprio comandante falou, na busca por armas ou coletes. Segundo o comandante, apenas um celular foi roubado. A polícia está realizando rondas na região de Cajueiro da Praia, assim como também na região de Barra Grande. Neste exato momento, a pessoa que ligou para a polícia sair do GPM está aqui na delegacia da cidade de Luiz Correia para ser ouvido e a partir daqui que a polícia vai conseguir fazer os levantamentos para chegar aos autores desta ação criminosa. E aí Obrigado.